Agora, vamos ver o que Baianinha aprendeu do sexo com aquele bombadinho. Você está com o bombadinho ainda, Baianinha? O anão? É que eu sou solteira. Próximo! Próximo! Estamos na fila. E a plateia vai ao delírio. Opa, estou na fila. É, difícil. Faça a senha. Valei de ser, mendigo, que eu estava planejando para você. Joga na minha que depois vai em você de brinde. Queridos sete espectadores, queridos sete espectadores, por favor, fique em pé. Imagine uma mulher desse naipe, dessa altura, solteira. E agora você vai saber tudo sobre sexo com a Baianinha diretamente. Praça da Sé, é isso? Exatamente. Nossa senhora. Então vamos ver, roda aí, vamos lá. Seja a ideia de média, existe muitos tabus sobre sexo. Mulher com mulher, homem com homem. Ninguém sabe segurar no bigolinho. E eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Roda a vinheta. Minha mulher disse que está de Chico três vezes ao mês. Você acha que ela faz isso para fugir as transas? E quem é o Chico? Chico é o vizinho. O Chico, no tempo da minha bisavó, chamava-se menstruação. Não, não existe isso não. Eu acho que ela está distraindo. Será? Eu acho que tu é... Mas não tem problema, a gente dá o troco igual. E você aguenta? Se você quer experimentar, a gente começa logo, logo. Eu tenho uma namorada. Ela tem uma irmã gêmea. Se eu tenho relação com a irmã gêmea dela, é traição? Claro que não, se é tudo igual, é a mesma coisa. E saber se é normal, rozar fazendo fio terra. Eu gosto muito. Dá um tapa na minha bunda para eu ver se você sabe dar. Ah, que tapinha é esse, gente? Não, não, não. Aê, viola! É pedido ou pedina? Menina. Ai, arrasou! Primeiramente. Ata aí, viola! Posso falar? Gente, deixa a janelina falar, pelo amor de Deus. Obrigado. Ó, desprezo, desprezo. E aplauso para mim, desprezo para o resto. Faz um desfile para a gente, um desfile sensual. Ó, é mentirada. É pra dela. Eita, Nelly! A cabrita é menor de idade, ainda é errado? Meu filho, você come cabrita? Aê, barra! Quem mais aqui come cabrita? Você, você come. Tu come a cabrita. Bem, quero a mão. Já foi bom. Agora eu parei. E você, o que é que haja? Nojento. Você já fez sexo com algum animal, cachorro, cobra? Não, só com mulher. Só com mulher? Nossa! Você faria sexo comigo? Com certeza. Eu quero saber se pode transar antes do casamento. Você é casada? Não. E pra que tu quer saber? Eu fui pedindo em casamento e sou vir, gente. Tá bom. Tá bom. Ah, pelo amor de Deus. Segura um pouquinho, né? Até o casamento. Mas eu sou bicho, eu nunca dei o furico. Tá bom. Não entregou. Você prefere oral ou anal? Ah, tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tô nervoso. Tô... Eu queria saber na hora H, né, do sexo. Aí fica um barulhinho assim, tá, 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 tá. Quando tu faz, fica tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Dizem que gordinho tem o peru pequeno, é verdade? No meu caso, não. Quer ver? Mostra aí. Eu não tô precisando. Vai me mandar um e-mail falando que dá pra aumentar o pinto, é verdade? Ah, meu pichinho! Piroquinha, você é piroquinha! O que podemos fazer pra apimentar o casamento que tá? Mais ou menos, mais ou menos! Eita! Vem cá, por favor! Você fica aí, por favor, vem cá! Ai, gente! Eu vou animar o casamento de vocês! Moranguinho, na boquinha! Hoje de noite vai ter, viu? Não vai ter? Hoje vai! E você vai pensar em quem? Eu vou pensar nela! Eu acho que assim não vale eu sair perdendo Saiu perdendo, não! Hoje de noite vai ter Madeirada Tomara! Vai ter! Beijo! Gostaria de dar um beijo, pode ser? Pode! Pode não! Eu tô observando que ela tem uma boca bem grande Então eu imagino que você adora fazer um sexo oral, é verdade? Ganta com vergonha! Parece um pinguim do Batman Ô Barba, só a mulher não tem uma amiga, não! Ah, que gato! Meu, tudo bem? Que delícia! Ô, o que que é? Eu quero fazer uma pergunta aí! Gente, você é muito gostoso, muito gato! Meu nome é tesourinha, mas eu... Às vezes eu sinto com vergonha, eu tenho vergonha um pouco de falar Tu conta pros dois lados? Não, 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 não Nada a ver, nada a ver! Eu sei namorado, gente Eu não acho não o namorado que é eu Ô, meu, tá difícil mesmo Será que é por causa da minha cara? Não, não Alguém aqui, por favor Quer fazer uma caridade, namorar com ele Alguém? Sai daí! Sai daí, desdentado Ninguém, gente! Ó, tem uma morena ali pra você O negócio é que é o signo dela Ah, tem que saber o signo É câncer É, eu não sei se combina com o peito, né? Não, meu filho Você ainda quer escolher, meu filho É, vou fazer um Tinder Ô, Emílio, um abraço aqui Você conheceu o T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T